E mais uma boa notícia pra você, é a Comercial São Jorge trazendo só as melhores ofertas e dicas pra você economizar de verdade. E pra você que gosta de exclusividade e os melhores planos de pagamento, vá até a Comercial São Jorge mais próxima e peça o seu cartão Comercial São Jorge. Com ele você pode comprar muito mais em uma das 50 lojas da rede, pagando bem pouco por mês. E mais, até 40 dias para o primeiro pagamento, até 24 meses pra pagar, a menor taxa de juros do mercado, saques nos terminais 24 horas e rede interligada, aprovação de crédito rápido e fácil. Aproveite com o Cartão Comercial São Jorge, as parcelas cabem no seu bolso e você garante sempre os melhores produtos para a sua casa e o presente pra família toda. O Cartão Comercial São Jorge, descontos exclusivos nos produtos, crédito pré-aprovado para as suas compras nas 50 lojas da rede. Vá para a Comercial São Jorge, nessa Eu Boto Fé. Vá para a Comercial São Jorge. Obrigado.